O sistema urinário é constituído por rins, que produzem urina, ureteres, que a conduzem até à bexiga, onde a urina é armazenada, e ureitra, que a expel para o exterior. Os rins localizam-se no espaço retropelitonial, na fossa lombar, lateralmente a D11 e L3, sendo que o direito é mais inferior. Superiormente aos dois, encontramos as glândulas supra-renais e as cúpulas diafragmáticas. O rin direito relaciona-se com o fígado, com a segunda parte do adeno e com o ângulo direito do cólon. O esquerdo relaciona-se com o vaso, calvo do pâncreas e ângulo esquerdo do cólon. Internamente, o rin é dividido em córtex e medula. A medula é formada pelas pirâmides de Malpighi, cujos vértices terminam na papila renal, que as une aos cálices menores. Estes juntam-se para formar os cálices maiores, que por sua vez se aglutinam para formar o bacinante. As pirâmides de Malpighi são formadas por inúmeros nefrónios responsáveis pela filtração do sangue. O bacinete atravessa o hilo renal, composto anteriormente pela veia renal, posteriormente pela artéria renal, que se divide em artérias segmentais. Os urtex são contínuos com o bacinete e propelem a urina do rim para a vexiga. Deixem até a pélvica, posteriormente aos órgãos do trato gastroindestinal, retroperitonialmente. Na margem pélvica, estes cruzam a bifurcação da artéria alíaca comum, entrando na cavidade pélvica, e assim continuam o seu percurso até à vexiga. Os três estreitos dos urtex são locais onde é mais frequente o cálculo renal ficar retido, causando obstrução. O primeiro é o estreito piela-ureteral, na junção entre o urteiro e o bacinete. O segundo é o estreito ilíaco, ao nível da bifurcação da artéria ilíaca comum. No final do trajeto, está o estreito vesical, quando os urteiros atravessam a parede da bexiga. A bexiga é responsável por armazenar a urina. Quando enche, o músculo esfíncter da uretra, o diafragma urogenital, relaxa. E os esfíncteres da uretra abrem. Ao mesmo tempo, o músculo de tresor da bexiga contrai e espela a urina para a uretra, esvaziando a bexiga. A bexiga tem uma forma tetraédrica, contendo uma cúpula, um vértice superior constituído pelo ligamento umbilical mediano, paredes laterais e inferiores e uma base póstora inferior, na qual existe a uretra. No homem, a bexiga encontra-se superiormente à próstata e anteriormente aos canais diferentes. Ao fundo do saco retrovesical de Douglas, às vesículas seminais e ao canal retal. Na mulher, a bexiga encontra-se adiante o fundo do saco vesical uterino ou tricanal vaginal. Relativamente à interior da bexiga, temos o músculo de tresor da bexiga, as várias pregas permitem a sua distensão. O orifício do urteiro direito e o orifício do urteiro esquerdo, que vão formar o trígono da bexiga, juntamente com o orifício da uretra. A uretra em tubo conduz a urina da bexiga para o meio externo, diferindo no sexo masculino e feminino. Na mulher, mede apenas 4 cm. O orifício uretral externo localiza-se entre os lábios menores e inferior posteriormente ao pitóris, imediatamente anterior à abertura da vagina. Tem apenas uma porção membranosa e uma pequena porção uretral pulinial. A uretra masculina mede cerca de 20 cm e tem várias aberturas de glândulas uretrais. Ao longo do seu percurso, ela é dividida em várias porções, ureta prostática, membranosa e peniana. A uretra masculina mede cerca de 20 cm e tem várias aberturas de glândulas uretras. 38 anos de mulher com controle de glândulas uretras, sangue na urina e um barco do trato urinário. Apsilin para a UTI. Achas que pode ser uma infecção urinária? Talvez. A doente tinha sangue na urina e dor abdominal. Mas pode ser uma infecção em qualquer parte do trato urinário. Na bexiga uma cestite, no rima de pela mefrite ou na uretra uma retrite. Oh Rocha! Bem, temos aqui os resultados da urinalise. E não se detectam glóbulos brancos, vermelhos, bactérias nem químicos. Os análices são normais. Não tens razão, Aps. Eu posso te dar a minha esposa a segunda-feira de diagnóstica. A sua infecção é um pouco descoberto. É sério? É difícil dizer. Às vezes, é uma doença de sangue. Eu tenho que testar. Oh, oh, dizziness is gay. She's going to shock and need another liter of saline type and cross two units. Kidney cancer. Cancro? Sim. A massa estranha e palpável no quadrante superior direito e o sangue na urina são compatíveis com a possibilidade de um tumor. Sim, pode ser também cálculo de renal, a vulgar pedra no rim, que resulta da cristalização de sais minerais ou de outras substâncias como ácido úrico e que vão migrar pelas vias urinárias e que causam um imensa dor. Em alguns casos extremos, o cálculo pode chegar mesmo ao tamanho do rim. Não é possível. No taco não mostram qualquer tipo de cálculos. Estou tão confuso como tu, Alza. PP e heart rate estão descobertas. Ela está caindo. Ela está estabilizada. Get her up. All the way up, on her feet. Hey, boy! Make-a do that again. Quando a doente está em decúbito dorsal, a frequência cardíaca e a tensão arterial estão normais? Pois, mas quando a doente se tenta levantar, há uma redução excessiva da pressão arterial e uma diminuição do fluxo sanguíneo ao cérebro, o que leva a uma lipotimia. Estamos a verificar que existe uma hipotensão ortoestática. Tudo isso não é onde nós queremos que 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 seja lá. Claro, isso não significa que elas devem ser onde eles devem ser. Hey! Stop that Jew! Chase hates working in Shabbos. I'm going to make this easier for him. Stand her up. She doesn't do so well on her feet. Neither do I. Stand her up. You can tell all the ladies at the mikvah about this. What did you do? What are you doing? Put your hand here. Press hard. You have nephroptosis, also known as floating kidney. The kidney is like a chandelier. It's attached to a ceiling of attestas and blood vessels. It's your contractor. I think you know who he is. He hung up with a cheap chain. He's been hanging sloppy for years. At least something shook it loose. After that, every time you stood, the kidney dropped a few centimeters. It caused all your symptoms. None of the scans picked it up. Porque no ataque, os doentes estão deitados e então o rim pode voltar à posição anatómica normal. Então devíamos fazer um urograma intravenoso em que vamos injetar um contraste de biodato que nos vai permitir observar, por uma série de radiografias, a posição do rim. O rim caído é muitas vezes palpável e por isso pode ser confundido com um tumor e não pode aparecer o tal sangue na urina. O diagnóstico não é imediato porque a nefroptose é uma condição relativamente rara, sobretudo em doentes com um emagrecimento excessivo, em que há perda da gordura perirenal e que está associada a outras condições clínicas. O tratamento cirúrgico, neste caso a nefropexia, é apenas aconselhado em doentes sintomáticos e vai fixar o rim aos tecidos retropelitoniais, devolvendo-o à sua posição normal. Ah! Maravilhoso! Ó o aoixo para... Ai tava pros các... Cur etaңê, em meu raiz! Tato com um tumor. Um tumor! Ai, isto não sei onde se vai. Também pode surgir a tal urina no sangue. Urina no sangue? Pode chegar mesmo ao tamanho do rim. Então, e eu? Apesar de urinar. A bexiga, mas surgindo. Oh, Sária, já me estou a passar. Cancro. 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 Cancro.